Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades aí e grande promoção para vocês aí ó, pneu traseiro para CB300 e Ninja 300, pneu aí em bom estado de conservação, pneu usado e com ótimo preço tá gente, pneu Levorin Matrix Sport, código aí numeração 1407017, pneu para ser usado aí sem câmera de ar tá, com 86% de aproveitamento, pneu traseiro para CB300 e Ninja 300, pneu com 86% de aproveitamento por apenas 220 reais, pneu Levorin original, não é pneu remolde gente, não é pneu frisado, é pneu original, mantém aí todas as suas linhas de expressões, os sulcos estão bem altos, grandes, pneu bastante resistente aí, que você vai poder empregar na sua CB300, na sua Ninja 300 e outras motos com ar 17, para enganar, gosta de perfil mais largo tá gente, então conferindo aí ó, pneu Levorin original, 1407017, Levorin como eu disse, Matrix Sport, então não perca tempo, quer adquirir um bom pneu usado, semi novo, você encontra no Guarani Autopeças, contacte através do nosso WhatsApp, prefixo 31fone 986485098, você adquire pneu Levorin Matrix 1407017 por apenas 220 reais.